E Denilson, o Super Ed, virou Edgol. Ed, 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 Ed Denilson mete na rede! É, mas aqui em Pelotas, os chavantes querem segurar o Edgol pra subir na tabela. E as contratações, minha gente? Os grenistas querem saber do Borré. Eu falo sobre a possível vinda do colombiano. E o Tyson, tá garantido no Inter? Eu conto se ele vem mesmo da Ucrânia, Alice. Seriam golaços essas chegadas. Começou, tudo bom, gente? Boa tarde, assunto não falta. Vocês já perceberam pra participar com a gente da hashtag Central do Torcedor. Quem está à espera das suas perguntas é ele, seu Maurício Saraiva. Boa tarde, Maurício! Boa tarde, Alice. Boa tarde, Rainha. Boa tarde, todo mundo. Perguntas das mais variadas e também sobre Borré e Tyson. Tá fechado? Tá fechadíssimo o sábado movimentado e a gente começa pelo nosso galchão raiz. Chama o quero-quero aí, roda a vinheta. O Inter é o líder do campeonato e tá descobrindo um novo goleador. Edenilson Andrade dos Santos. O Edenilson, carinhosamente chamado de Super Ed. Hoje, a gente vai dar outro apelido pra ele. Ed Go. Ed, 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 Ed. Edenilson mete na rede. Sempre preocupado em ajudar a equipe, né? O professor pediu pra procurar entrar nesses espaços e, graças a Deus, a equipe foi feliz ali. Um volante com a pontaria afiada. O Ed Go é artilheiro do time no galchão, empatado com o Yuri Alberto. Eu vim até pra chuva. Olha aqui, ó. Tá chovendo. Tá chovendo. Por que isso que o Edenilson tá fazendo? O Edenilson tá fazendo chover. Eu é que não vou me arriscar nessa chuva. Mas sim, o Edenilson tem sido fundamental. Os gols que ele marcou nessa temporada, por exemplo, abriram o caminho pras vitórias, quando tudo parecia meio complicado. Contra o Ipiranga, o Inter tava empatando o jogo até os 43 do segundo tempo. Aí teve pênalti. E se é pênalti, chama o Edenilson. No último jogo com o Caxias, 0x0. Até que o Edenilson entrou aos 20 do segundo tempo. E três minutos depois, marcou o primeiro do jogo. Olha o Inter, olha o Maurício. Chegou pra fazer o cruzamento pro Edenilson. Pode bater pro gol! 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 Porque é isso que o Edenilson tá fazendo? O Edenilson tá fazendo chover. Até o perfil oficial do Inter nas redes sociais brincou. Qualquer coisa, chama o Edenilson. A verdade é que ele tá fazendo chover desde a temporada passada. Foi eleito na seleção dos melhores do campeonato brasileiro. Marcou nove gols na temporada 2020. Na artilharia, ficou atrás só dos centroavantes do time. Dá pra dizer que o Edenilson chegou o volante ao Inter e hoje ele é um artilheiro. Eu falo isso porque ele nunca fez tantos voos quanto nas duas últimas temporadas. Teve também aquele que ficou no quase. Eu não quero nem falar, então não mostra. Não faça maldade comigo, Paulo. Não mostra o lance contra o Corinthians, cara. É, contra o Corinthians, o Edenilson tava impedido. Mas os colorados podem deixar isso pra trás. Porque 2021 começou com tudo. E a gente pode esperar, sim, que o Edenilson mantenha esse momento goleador. Porque ele hoje é um meia no esquema do Miguel Lange e do Ramírez. Ele tem muita liberdade pra chegar dentro da área e finalizar. E, de repente, fazer mais gols como aquele golaço contra o Caxias. Fico feliz de ajudar a equipe. Trabalho bastante, assim como meus companheiros. Quem fica feliz é a torcida colorada, que já tinha o Super Ed e agora tem também o Ed de Gol. E quem são os caras que vão pro jogo com o Ed de Gol? O Ramírez vai seguir testando o time, viu? Danilo Fernandes, Moisés e Guerreiro nem viajaram pra Pelotas. Campinho na tela pra vocês verem quem é que vai a campo. Marcelo Lomba vai no gol, né? Se não tem o Danilo Fernandes, a gente já sabe. Depois, Rodinei, a primeira dúvida aí na zaga. Zé Gabriel ou Lucas Ribeiro? Com o Vitor Cuesta e Léo Borges. Rodrigo Dourado ou Rodrigo Lindoso? É outra dúvida no meio campo. Aí tem o Edenilson com o Maurício ou pra Chedes. E, pra fechar, Caio Vidal, Yuri Alberto e Patrick. Um monte de ou, ou, ou ali. Eu quero chamar o seu Maurício Saraiva. Por que na central do torcedor? O pessoal tá ligado no GE. O Marcelo Maineri deve ter visto a reportagem aí do Ed Gol. E pergunta se ele tá vivendo o melhor momento dele no Inter, Maurício. Ah, rainha. Tá vivendo, sim, o melhor momento dele no Internacional. Ele já foi algumas vezes cogitado até pra seleção brasileira. Eu fiz uma coluna tempos atrás sobre o Edenilson na seleção do Tite, que não seria nenhum absurdo. Ele evoluiu tecnicamente de um jeito que, como disse Eduardo De Conto, não se trata mais de volante, não. É um jogador com capacidades superiores. Agora, a Jade Benevenuto, Maurício, que diz que é nossa fã. Beijo, Jade, querida. Pergunta, Léo Borges ou Moisés? Quem deve ser o titular ou o Inter tem que ir pro mercado? Olha, eu entendo que o Ramírez deve dar chance a Léo Borges, que tem velocidade, força, passa da linha da bola com muita intensidade. O Moisés não chega a ser um titular absoluto. E pra ir ao mercado, o Inter deve ter outras prioridades, já que não sobra dinheiro. Então, investe na base com o Léo Borges. Isso, daqui a pouco a gente fala mais. Tem muita pergunta de Tyson. É assunto pra daqui a pouco no Globo Esporte. Não saia daí, não percam. Agora, gente, o Inter enfrenta o Brasil de Pelotas, que quer entrar no G4. Isso acontece se o Brasil ganhar. Mas tem uma série de problemas no Bento Freitas, né? Matheus Trindade, boa tarde. Tudo bem, Alice? Boa tarde a você, boa tarde a todos. É isso, são quatro jogadores que ficam de fora por lesão ou suspensão. Mas o técnico Cláudio Tencati, viu? Ele foi expulso na quarta-feira contra o Novo Hamburgo. Com isso, o auxiliar Alessio Antunes é quem deve ser o responsável por passar as orientações aos jogadores durante a partida contra o Inter. O Brasil que tenta a primeira vitória em casa, nesse gauchão. Foram dois jogos até aqui com um empate e uma derrota. Mas, por outro lado, também defende uma invencibilidade. Não perde há quatro jogos nas últimas rodadas e está invicto. Então, certamente, elementos para um jogão hoje à noite aqui no estádio Bento Freitas, né, Alice? Tchau, tchau. Tchau, Matheus. Obrigada. Está lá dentro do Bento Freitas, onde a bola vai rolar para o Brasil de Pelotas e Inter. Agora, colorados e gremistas. Vamos matar um pouquinho da curiosidade, da expectativa de vocês. Os atacantes Borré e Tyson estão bem perto da Arena do Berarrio. Léo Miller, ao vivo, nos explicar, falar um pouco mais dessa expectativa por esses jogadores aí para o torcedor. Léo, boa tarde. Boa tarde, Alice. Boa tarde para todo mundo. A dupla Grenal trabalhando forte para reforçar o ataque. As duas contratações tiveram avanços importantes. E a gente começa a explicar agora. Iniciando pelo Inter, que está mais pertinho de confirmar o Tyson, uma novela antiga com novos capítulos. Um representante do jogador disse a GZH que o atacante já assinou um pré-contrato para voltar ao Berarrio depois de 11 anos. Mas a direção colorada nega esse acordo. O contrato do Tyson com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, termina em junho. Ele viria depois disso. Tyson tem 33 anos, foi campeão da Sul-Americana e também da Libertadores da América com o Internacional. E dias. Bom, então colorados e gremistas, o jeito é ficar dando aquele F5, atualizar a página do GE.globo.rs para não perder, Alice, nenhum detalhe dessas negociações. Eles estão atualizando muito. Obrigada, Léo. Porque não param de perguntar aqui na hashtag central do torcedor. Seu Maurício, Alexabel pergunta qual é a melhor contratação. E o Fábio de Azevedo completa. Quem é que chega em melhor momento e pode render mais aí para os times? O Borré no Grêmio, o Tyson no Inter? Alex e Fábio, parece ser o Borré, porque o Borré acaba de fazer gol sobre gol. Uma goleada do River Plate, ele fez quase todos os gols do time. O Tyson está brigado lá com a direção, o Shakhtar acabou de ser eliminado na Liga Europa. Assim, ó, momento, Borré. Mas as duas são contratações maravilhosas. Vamos terminar com uma aposta rapidinha, que falta 10 segundos, Maurício. Você aposta que vem o Tyson e vem o Borré? Os dois vêm, Maurício? Eu aposto em 100% de aproveitamento da dupla Grenal, sim. Muito bem. 100% do fim de semana também, que a gente tem um grande fim de semana de futebol. Voltamos na segunda-feira. Tchau, tchau. Boa tarde.